Vai lá lá, atenção, atenção, olha lá, vamos ver o Fernando, veja lá pra mim, ah, é o número, número 3, é isso o senhor, 4, número 4, número 4, vê lá o número 4 pra nós, que cavalo que é que ele vai, veja lá pra nós, o cavalo, não, não, esse eu sei, vai lá, o cavaleiro que saiu antes, o Hill Rider, vê lá pra nós, embora a Gaitê, abriu a boteira, vai embora, vai embora, Jefferson, vai embora, a paz e guardo duro demais, a paz e guardo vai, bate pra baixo pra ele, Ele vem de longe, vem lá de Juara, Mustafa do Armato, Paulas, aê, deu o tempo, é paz e guardo da Cira, vai lá, no judinho da, vai lá, o judinho da Venda Nova, da Associação, a gente da Bolada Nova, uma salva de palmas, uma salva de palmas, o apaziите do Armato, comenta Fernando, e o que saiu foi o animal? Raridade Raridade E ele consegue vencer os 8 segundos Para os cowboys é isso que importa O som que eles mais gostam de ouvir Os competidores É o som da campainha Porque quando dá os 8 segundos, meu amigo Eles sabem que os 8 segundos são mais demorados Do que a esperança de pobre 85.75 é a nota dele Vamos ver a nota E o grande comando da nossa querida Ana Francisca Obrigado a toda a diretoria do sindicato rural Patrocinadores Preparam os chitãozinhos Chorororog Em Luiz Augusto Moraes de Bipor O estado do Paraná Abriu a porteira, vai embora Cai pra dentro Patos de Minas, olha o show É roseta pra todo lado É a ponta, é a estrema linha É do título gadoso É o rodeio do meu Brasil Patos de Minas É para o final Itaí o Rodrigo Curtiando na feira mil Amanhã só vai passar os 10 melhores Pontuados E essa aí eu quero mandar Para o meu parceiro Vicente Todo o pessoal lá no camarote Do grupo Marra Bebidas Marra Já estão tomando a Michel Geladinha por lá Um abraço também Se estiver presente aí Meu parceiro Márcio de Oliveira Do grupo Fivela de Prata Vamos estar juntos Lá no Campo Alegre De 6 a 8 do mês de julho Valeu Marcinho Um abraço pra você E pra toda a equipe Joga a voz do palito No meu ear Por favor Senhoras, senhora Volcar a ponta na guia Tá no coque Vem Sérgio Vandoluzia É o cara que fez A última da noite de ontem Ele vai ali na Lola Palusa Do Tito Cardoso Na Lola Palusa Portões da Cicobi Crede Patos HMS Abriu a ponta na guia Viajou Bateu na bola Bateu na bola Olha só A classe dele Sérgio Sérgio Cadê o grito dele? Ele veio de longe Ele veio de longe Ele veio de longe E vai abraçar ele Que que é isso? Ele sai da Lola Palusa Uma salva de palmas Um comentário O grande cavaleiro Da cidade de Mateu Fala Fernando Elias A gente vai observar O quão sofrida Foi essa montaria dele Ele teve que suar o sal Da janta pra parar Nesse animal A Lola Palusa É uma máquina de pulso Vocês vão acompanhar O retorno dela Pra dentro dos bretes E vão observar Que a gente sempre preza Visa os constratos Aos animais Mas a gente vai mostrar Isso aí dentro da arena O Sérgio tá invicto Venceu os dois animais Que ele montou 87 pontos A turma do Café Muito obrigado A presença de todo mundo Muito obrigado Em nome de toda a diretoria Da presidente Jane E de todo o pessoal O nosso Muito obrigado Tá ali Altamiro dos Santos Ele mora em lá Em Deunópolis Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Nós trabalhamos muito 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 Vai abrir Vai lá É o grande Grande Altamiro 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 Cuidado Altamiro Cuidado Altamiro Cuidado é a fantasia Altamiro Uma salva de palmas Altamiro Bate e puxa Ele não para de escoriar Porque aquilo Ele mostra que sobrou peão Mostra que dominou a parada 87 pontos 75 é a nota E o que ele é Estrela A morteira A morteira Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora João Puscau É o justiceiro Tem mão aí Puxada da classe Vem com ele Bate palmas Patos de Minas Olha o João Olha o cutiando em Patos de Minas A maior festa aqui Olha só o trabalho Dos grandes campeões Olha a chegada na Ana Cláudia Chega na Galolina Por ali É o justiceiro Do Tito Cadoso Palmas ao cavaleiro Da cidade de Delda Para os Mato Grosso do Sul Uma chama de palmas Comenta Comenta Fernando E a gente está Nos trabalhos Dessas meninas As andas Que estão fazendo A diferença Aqui dentro dessa arena E elas esperam Um momento exato No final da montaria Vamos ver se a gente Consegue mostrar para vocês Porque elas precisam De uma cautela Para chegar no momento certo Com os nossos competidores O julgamento Do meu parceiro Marcos Henrique O Farofa E do Álvaro Carneiro Já trouxeram a nota De 88.50 Alô amigos Aqui é o Henrique Moraes Obrigado por você Ter acompanhado mais um vídeo Do nosso canal Equipe Roseta Oficial aqui no Youtube E aí ó Curte Compartilhe Também Se inscreva em nosso canal Em breve Mais novidades Sobre o campeonato De montanhas em touros E montanhas em cavalos Com os meninos De camisa preta Com a Panhangler Equipe Roseta E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?